Música Música E aí Espera, espera Eu te quero morrer Nossa Ele Ah Ele foi um Costa Mas Acabei de abrir Acabei de abrir Tá certo, parece Música 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 Tchau. 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 Já estamos distantes de tudo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora, o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido, somos tão jovens. Tão jovens, tão jovens, somos tão jovens, Tão jovens, todos os dias antes de tudo, Sempre em frente Não temos tempo a perder Temos tempo a perder Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora, o que foi escondido é o que... Se escondeu E o que foi prometido E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovem Tão jovens Tão jovem Não tem времени Vamosモistir Tão jovem Tão jovem Tão jovem Tamo jovem uh Tão jovem Tem prisons Co-t längura Tão jovem Tão jovem Tão jovem Música 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 Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias melhores Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Dias melhores Dias melhores Dias melhores pra sempre 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E vamos aproveitar o que o esquentar é o que vai em Brazão. Ninguém por 620, cara, mas eu tô aqui no outro. Mesmo dia que eu dropei, eu achei o que vai em Brazão. Aí eu não tomei. Matei. Assim, né, né? Eu, uma delas, eu não tomei aqui. Era um... Dois, agora não se nota mais. Mas tem quatro deles, na verdade. Você tem vontade de tomar, mano? Eu tenho vontade de tomar, mano. Se tá travada no meu som, ela te estraga Ainda mais que tu tem cara de safada Não tinha uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquentar é aqui Embrazando, embrazando, embrazando Embrazando, embrazando, embrazando Embrazando, 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 embrazando Tchau, tchau. Tchau. Tchau.